Saudações compatriotas, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu estou vendo muita gente agoniada falando que o exército já tinha que ter tomado alguma atitude é o seguinte, nós temos tanto inimigos internos quanto inimigos externos nós temos aqui nas divisas, nas fronteiras com os outros países nós temos países socialistas que como o Boric, que é o presidente se eu não me engano do Chile já tinha dito que se acontecesse um golpe, como eles vão chamar isso aqui para o resto da história aqui no Brasil, os países da América Latina deveriam se unir para fazer alguma coisa que seria uma intervenção aqui dentro do nosso país e é óbvio que isso vai ser muito bem apoiado pela OTAN que a OTAN é totalmente a favor que o Lula seja presidente aqui no nosso país porque isso é uma questão já da sua mancomunação da OTAN com a ONU que é uma tentativa de governo único global quem estuda o sionismo global vai saber do que eu estou falando quem já leu Gustavo Barroso, o livro Colônia de Banqueiros o judaísmo, maçonaria e comunismo você vai ver que as raízes do que acontece aqui no nosso país elas são, como dizia o doutor Enéas, de uma iniciativa de um governo alienígena um povo com vários tentáculos que suga diversos setores dentro do nosso país mas também todos os países que fazem parte da OTAN e que tem a sua coligação com a ONU com exceção de países nacionalistas que agora estão enfrentando uma grande oposição e uma parede um escudo de sanções que estão sendo impostas contra esses países simplesmente porque eles não abrem mão da sua nacionalidade do seu nacionalismo e da sua soberania e para que a ONU e a OTAN que na verdade pertencem aos mesmos donos consiga instaurar um governo único global com um único exército com uma única moeda e com um único governo eles precisam que os países abram mão da sua nacionalidade e para que isso aconteça primeiro eles inserem dentro do país ideologias subversivas que vão subverter as pessoas da sua identidade tanto como indivíduo como também a sua identidade nacional a sua identidade regional fazendo as pessoas se desprenderem de tudo aquilo que fazem elas únicas como nação e como indivíduo então não pense em você que é só entrar em Brasília meter o pé na porta e pegar todos aqueles filhos da puta pelo colarinho não a gente tem que fortificar as nossas fronteiras a gente tem que preparar vários batalhões aqui internamente porque as facções do país assim que for deflagrada uma ação mais contundente elas vão descer das suas bases vocês já sabem onde ficam nos complexos e vão agir todo esse dinheiro que foi investido nesses caras não foi de graça tudo isso, todo esse armamento toda essa proteção que foi feita as facções criminosas dentro do país foi uma preparação para esse momento no qual o povo se revoltaria que eles pensavam que quando chegasse esse momento já seria tarde demais porém nós temos as nossas forças armadas aí nosso braço varonil que se adiantou e foi expondo usando várias estratégias usando várias pessoas como bucha de canhão para ir expondo o que foi acontecendo os podres de dentro do nosso país para que o povo ficasse ciente e aí o povo tomasse uma decisão clamando as forças armadas por uma intervenção por alguma ação que viesse a por fim em todo esse esquema que tem nos aprisionado nos escravizado e explorado ao longo das épocas agora nós teremos sim uma intervenção militar mas ela tem que ser cirúrgica e ela tem que ser muito bem montada e arquitetada para que não seja encarado mas na verdade vai ser encarado de qualquer jeito porém para que fique legitimado que fique documentado que nós não estamos dando um golpe nós estamos dando um contra-golpe no golpe que tentaram aplicar para a gente nas qual é o termo que estão usando agora? nas arapucas eletrônicas então vocês já sabem o que está acontecendo então não percam a força não percam o fogo tá gente? não desistam não deixem a frustração brochar vocês tá? depois do que já aconteceu no país até agora não tem mais volta a partir de agora uma ação vai ter que ser tomada o que vai diferenciar boa tarde o que vai diferenciar agora vai ser a nossa energia vai ser a nossa resistência em manter o nosso movimento de pé eu estou aqui trabalhando já passei dois dias lá agora revezando a galera está lá em Apucarana eu estou aqui 70 km de distância vamos ver como que nós vamos fazer para continuar de pé esse movimento aí mas as coisas já estão acontecendo as nossas fronteiras já estão sendo patrulhadas com muito mais intensidade já estão mobilizando tropas reorganizando realocando porque a coisa realmente vai ficar séria a partir de agora já não tem mais volta então vamos manter aí a nossa persistência porque a vitória pertence a nós agora o cenário ele tem que ser configurado nós estamos numa guerra de quinta geração e não é simples simplesmente entrando lá e pegando o cara pelos colarinhos como eu já disse aqui então confiem mantenham aí a persistência mantenham o foco que a vitória já é nossa montar